Música 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 A igreja ligada cantando A próxima Joana G recorded Feliz Essa é a noite Vaz o lado de Maria E vendeu sua namorada Música Só igreja Música Jos Música Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, os trombos de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza. A estrapeção é o nosso inferno quente, ele nasceu a serpente periota e as mansões. Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, os trombos de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza. Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, os trombos de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, os trombos de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza. Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, os trombos de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, os trombos de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza. Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza. Tchau, tchau.